Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus, assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente, hein? Acesse www.regettvplus.com.br Luciana Gimenez, a atriz Pilar Costa teve um vídeo editado, esse vídeo foi postado num site pornográfico, a gente vai entender melhor essa história. Pilar, muito obrigada, conta pra gente o que aconteceu. Olá, boa noite Simone, tudo bem? É, na verdade eu fiz um vídeo de comédia pro canal Wish, e aí esse vídeo ele foi editado, foi sexualizado e postado naquela forma de slow motion, com música sensual e tudo mais, diretamente em um canal pornográfico. Até aí eu não sabia o que tinha acontecido, e em novembro pararam meu pai em Minas Gerais pra falar assim que eu tinha vindo pro Rio pra virar prostituta. Alguém parou ele na rua pra isso Simone, não foi uma coisa que ele tava mexendo e apareceu o meu nome, pararam ele na rua. É, tipo, meu pai é muito herói pra mim, assim, desde criança, sabe? Então é um cara que eu tenho muito orgulho e tem muita honra por ser filha dele, assim. Então, como a gente tem muita proximidade, cara, é um cara que eu não quero decepcionar. Mas imagina vocês o estado que eu fiquei. E pararam meu pai, meu pai me ligou, me xingando já, brigando comigo, eu não entendi nada. Quando eu coloquei, o pior, Simone, pra você ter ideia, quando eu coloquei meu nome lá no site pornográfico, tinha, tipo, Pilar Costa, a dançarina mais gostosa de tal canal. Então era como se eu tivesse feito esse vídeo pra esse canal. Olha que loucura! Pilar, o que que isso trouxe pra sua vida pessoal e profissional? É, pessoalmente foi muito ruim pra mim. E aí eu pensei em fazer muitas coisas ruins comigo mesmo, sabe, Simone? Porque é muito difícil pra gente. Eu quero saber como é que você tá hoje, que isso é importante pra gente falar pro seu público, inclusive. Você tá bem? Então, tô. Tô muito bem, graças a Deus. Em junho, deu um estalo divino, assim, em falar, Pilar, já que estão comentando disso de novo, expõe isso na internet. O que que você diria pra essas milhares de pessoas que estão nos assistindo? Não tenho vergonha. A primeira coisa que você tem que fazer é se expor. Eu fiquei muito mais livre de mim mesmo, de toda vergonha que eu tava sentindo por algo que não era a minha culpa quando eu me expus. Muito obrigada. Muito obrigada a toda a equipe. Um beijo. Parabéns pela iniciativa, tá?